Fala galera do YouTube, boa tarde, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de A a Z, vou trazer para vocês a seguinte informação galera, como instalar prateleira de vidro em nossa residência ou na residência de algum cliente, então tá lá, aquelas são as que já foram instaladas, duas pequenas, uma maior, então tá lá, a maior eu deixo bem no alto porque são coisas que eu utilizo com pouca frequência, quando eu vou utilizar eu pego uma cadeira, vou lá e retiro, então tá aqui, outras duas, essa onde tá aí a parafusadeira e logo acima já tem uma instalada que eu tirei o suporte para mostrar para vocês, então basicamente temos que trabalhar com uma furadeira elétrica e, tá aqui ó, basta uma furadeira elétrica, uma chave, no caso dessa chave é Philips e o suporte tucano, tem três medidas, pequeno, médio e grande, esse aqui é pequeno, ok, para os vidros menores, onde você vai parafusar essa parte aqui ó, na parede, essa parte tá aqui ó, esta daqui que está na parede, já fixada, depois você vem por baixo galera, e tá aqui ó, o parafuso ó, Philips, onde a gente, depois de feito o primeiro, a furação na parede, você vem por baixo, você vem por baixo, e parafusa, e a medida que você vai apertando, ele vai subindo, e é onde ele fixa o vidro ali no meio, onde tá meu dedo ali, indicador, percebem? Então tá aqui, consegui comprar esse vidro, conheci um pessoal muito legal, depois eu vou deixar no link da descrição o endereço deles aí, então tá lá, esse vidro, ele é muito caro, se você for comprar aí uma vidraçaria dessas normal, ok, então, eu comprei, eu conheci o Mundo Balma, que é uma loja que vende bastante coisa, inclusive esse tipo de vidro, então tá lá, ele tem um metro e vinte no comprimento, um metro e vinte, na largura ele tem vinte e três centímetros, e na espessura ele é de dez milímetros, um vidro desse, você paga em média, sessenta, setenta reais, no Mundo Balma, você vai pagar quinze reais, foi o preço que eu paguei por esse vidro, depois eu vou deixar o endereço aí no link da descrição, para quem é aqui de São Paulo, na zona leste, na Penha, fica ali na esquina da Yatumane com a Avenida Ticoatira, então tá lá, já fiz, já perfurei a parede, já coloquei, vou mostrar para vocês como fica no nível, este daqui é um nível de mão, então tá lá, já fiz, já coloquei no suporte, o outro, por garantia, eu comprei também, até porque nesse período de quarentena, a gente não pode ficar saindo, né, e as lojas estão fechadas, eu comprei esse outro suporte aqui, que se chama suporte fenda, então ele vai aqui, ó, ele é um suportezinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou tirar aqui, só um minuto, pessoal, então tá aqui, pessoal, ele é um suporte chamado suporte fenda, onde ele vai, ele tem um furo central, tá vendo, onde você vai colocar ele, aqui vai fixar na parede, já tá feito o furo, e depois vem com o botãozinho, que é este daqui, que é rosqueável, aí você rosqueia, e ele fica escondido, ele vai ficar assim, ó, na parede, e aí ele vai dar sustentação na outra parte, esse suporte médio, tá aqui, ele é o suficiente para suportar o peso do vidro, o vidro deve pesar em torno de 2 a 2,5 kg, então tá lá, o nível de mão, ele tem que estar centralizado esse pontinho de água aí, pessoal, então tá lá, vou afastar para vocês visualizarem melhor, deixa eu mostrar aqui, perceberam? Bom, agora vou fixar a prateleira para que vocês percebam como que vai ficar essa nova, essa nossa bricolagem. Ok, pessoal, agora vamos fazer a instalação da prateleira em si, então tá lá, já fixei os, os suportes, os suportes do cano, e vou fixar o vidro e agora o suporte, a fenda, vou fixar o vidro, vou pegar a chave na fenda, chave Philips, aliás, para fixar a nossa prateleira. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, pessoal, feita a nossa bricolagem, está aqui, vamos olhar por baixo como que ela ficou, a prateleira, e agora vamos olhar por cima. Pronto, está aqui, firme, e sustenta até 10 quilos de peso. É isso, pessoal, se gostou, faça seu comentário, compartilhe com seus amigos e familiares, quem sabe possa incentivá-los a fazer também uma bricolagem e matar o tempo nesses tempos difíceis de coronavírus. Obrigado e até o próximo vídeo.